Não sei assobiar. Eu vou ao YouTube e vejo e consigo um bocadinho. Mas como aquelas pessoas que fazem antigamente para chamar táxis, não dá. Olá. Tudo bom? Tudo bem? No caso, eu sei. Fala bem legal. Obrigado. Gostaria de saber qual o seu cântico preferido? Eu gosto quando tenho o estádio todo a cantar. Benfica, Benfica. Já é muito antigo, é um assim. És o meu amor, és o meu grande amor. Benfica, Benfica, o amor da minha vida. Escolhi uma boa canção. Qual o teu jogador preferido? Atual e um que talvez seja marcante para você. Marcante, marcante é o Jonas. Tenho que dizer o Jonas, porque foi o primeiro momento em que eu realmente senti que o Benfica era ao bar da minha vida. Você não falou do atual. Eu vou dizer o Darwin. Há duas épocas. Espera aí, espera aí. Eu vou deixar você pensar mais um pouquinho. Ok. Lucas Frício. Gosto muito, Rafa. Vamos dois. Lucas Frício. Onde você se vê daqui a cinco anos? Eu vejo-me aqui numa bancada destas. Presidente do Benfica. Desculpa? Presidente do Benfica. Como vai escolher as pessoas a quem vai dar os bilhetes? Eu pedi para me provarem que conseguem estar de pé durante os 90 minutos. Tem que ser pessoas que tenham entusiasmo e vontade de apoiar. Precisava de escolher pessoas a fazerem vídeos, porque é que eles também são excelentes adeptos. Por que daremos escolher a ti e não aos outros candidatos? Vou sempre tudo para que os jogadores sintam aqui embaixo apoiados. Está muito bom. A gente gosta. Já, eu acho que eu consigo motivar as pessoas. Eu acho que a função é um bocado essa. Sou o primeiro a chegar ao estádio e o último a sair. Isso é verdade. Literalmente tenho que me mandar embora porque eu fico a ver as pessoas que não jogam lá no final. As duas semanas em que temos jogos eu estou sempre aqui. E quando não estamos nos jogos eu estou no meu ginásio, que é aqui dentro também. Por isso, de uma maneira de eu estar sempre no estádio. Eu realmente acredito e eu sinto-me a décima jogadora. Eu era aquele menino que fazia os onzes iniciais. E eu fico, tipo, se há um adepto que é benfica sou eu. Sim, sim. Obrigado. Obrigado. Um prazer. Um prazer. Tudo o que é bem. Muito obrigado. Obrigada.